Salve, salve família investidora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês os melhores palpites de futebol para os jogos dessa sexta-feira, dia 26 de maio. Além de várias dicas de apostas personalizadas e o nosso bingo da rodada. Sem mais enrolação, solta a vinheta e sim, bora para os palpites! Sexta-feira com poucos jogos, mas separei seis para a gente estar trabalhando aí. Todos eles com mais de uma possibilidade de entrada, rapaziada. Quero lembrar que as dicas mencionadas aqui são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações de entrada, beleza? Mas se fizer sentido para você e você acha que vale a pena estar colocando em seus bilhetes, arrocha aí. Tamo junto e vamos para cima, gurizada! Quero pedir para você que já é inscrito em nosso canal, que já conhece o nosso trabalho, fortalece deixando aquele like, porque isso ajuda demais o nosso crescimento por aqui. Se é a tua primeira vez no canal, não está inscrito? Se gosta do conteúdo, se inscreve depois do vídeo, beleza? Rapaziada, a gente começa a 1h30 da tarde, campeonato dinamarquês aqui, segunda divisão. O Fredericia recebe aqui o reload, ou algo mais ou menos assim. Duas dicas de entrada para esse jogo, gurizada. Casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, as duas sugestões de aposta para esse confronto. Dica de bilhete personalizado para esse jogo, menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Fredericia para vencer um dos tempos e mais de cinco escanteios na partida. Dando continuidade aqui na Suécia, o Ulster recebe o Landerskrom, algo mais ou menos parecido com isso. Duas possibilidades de entrada aqui também. Nossa primeira dica é casa para vencer, cotação de 1,75 e uma segunda entrada, mais de um gol e meio na partida, cotação de 1,22. Dica de aposta personalizada para esse jogo, menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de um gol e meio na partida e dupla chance para o time do Osters. Agora um jogo aqui na primeira divisão do campeonato dinamarquês, o Odense recebe aqui o Orsensk. E eu vou deixar duas dicas de aposta para esse jogo também, tropa. A primeira é a vitória do time da casa pagando nesse momento cotação de 1,67 e uma segunda entrada no mercado de gols para ambas as equipes marcarem sim. Cotaçãozinha de 1,67 aqui também nesse ambas as equipes marcam. Rapaziada, dica de aposta personalizada para esse jogo, mais de um gol e meio na partida, dupla chance para o time da casa e mais de seis escanteios aqui nesse duelo, beleza? Segunda divisão do campeonato francês, o Gigamp recebe aqui o New York. E eu vou deixar duas dicas de aposta aqui também, tropa. A primeira é a vitória do Gigamp pagando aqui nesse momento 1,53 nessa vitória, tá certo? E uma segunda entrada que eu vejo muito valor nesse jogo é no mercado de mais de um gol e meio na partida, pagando 1,20 nesse momento. Dica de bilhete pronto para esse jogo, tropinha, casa para vencer e mais de um gol e meio na partida. A cotação só nessas duas seleções já está muito boa mesmo. No campeonato italiano, Série A, às 3h45, a Sampdoria recebe o Sassuolo, jogo bem interessante aqui. E eu separei duas dicas e apostas dentro do mercado de gols. Primeira entrada aqui para esse confronto, mais de um gol e meio na partida, com probabilidade de 80% de chance está acontecendo, pagando 1,20. Segunda dica de aposta para esse bilhete aqui, rapaziada, na verdade para esse jogo é para ambas as equipes marcarem sim cotação de 1,57. Agora sim a nossa dica de aposta personalizada para esse confronto. Ambas as equipes marcam sim e mais de seis estanteios na partida. Cotaçãozinha aí acima de 1,75 já está muito boa. E a gente finaliza os nossos palpites dessa sexta aqui no campeonato português. O Vizela recebe o Sporting aqui às 5h15 da tarde. O Sporting que ainda sonha com uma vaga, né? Pelo menos nas classificatórias da Champions, deve estar aqui a quatro pontos atrás do Braga. Então, muito importante essa vitória para o Sporting e a gente vai trabalhar essa vitória pagando 1,50 aqui nesse jogo, tá? Uma segunda possível entrada para esse duelo, rapaziada. É no mercado de mais de dois gols e meio na partida, cotação de 1,60. Nossa dica de aposta personalizada para esse jogo é menos de um gol nos primeiros dez minutos. Vitória do Sporting e mais de seis escanteios. Se quiser colocar uma linha mais segura, trabalha aí o mais cinco escanteios na partida que a cotação vai estar muito boa. Esses foram os nossos prognósticos aqui para essa sexta-feira. Vamos agora para o nosso bilhete pronto, né? Nosso bingo aí da rodada. Para essa sexta-feira a gente vai com essa duplinha de apostas personalizadas aqui no jogo da Sampdoria contra o Sassuolo e no jogo do Vizela contra o Sporting. No jogo aqui da Sampdoria, rapaziada, a gente vai com as seguintes seleções. Menos de um gol nos primeiros dez minutos, mais de um gol e meio na partida e para termos mais de cinco escanteios também. No jogo do Vizela contra o Sporting, menos de um gol nos primeiros dez minutos. Vitória do Sporting e mais de um gol e meio na partida. Cotação de 3,63 na nossa duplinha aqui para essa sexta-feira, rapaziada. Se você quiser entrar no nosso grupo lá no Telegram, grupo gratuito, onde a gente manda várias entradas todos os dias, escaneia o QR Code que está aqui abaixo ou vai na descrição ou nos comentários fixados que tem o link de acesso do nosso grupo. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Só isso mesmo. Desejo a todos uma boa sorte. Muitíssimo obrigado. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, galera, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri